Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Corretor Rogério aqui de novo, mais uma vez na Zona Norte, trazendo essas duas novas oportunidades para vocês. Estamos aqui na região da Vila Guilherme, Vila Isonina Mazei, está aqui no meio, tá? Vila Paiva também está aqui perto, a Avenida Conceição está passando aqui em cima, Joaquina Ramalho está aqui para baixo. Eu vou ficar muito pouco aqui na rua, gente, por conta da movimentação de carro, né? Até o plantonista aqui me alertou. Aqui embaixo, aqui é a Marcílio Franco, termina ela, começa a Avenida Júlio Bono, então o acesso para o metrô Santana aqui está muito rápido, tá bom? Vou mostrar a casa da esquerda para vocês, é um sobrado com duas vagas de garagem, a casa está bem moderna na questão de acabamento, tudo de primeira qualidade, gostei das cores aqui que foram colocadas, paleta de cor aqui ficou bem interessante, duas boas vagas, lá em cima são três dormitórios e uma suíte, só vou fechar o portão aqui, só por questão do barulho, né? Para ver se diminui um pouco, está passando moto aqui, horário de almoço, né? Então muita entrega aqui na região, fachada moderna, sacada aqui para frente, tem o Mara Gourmet lá no fundo, a casa está sem iluminação, tá? Então se estiver um pouco escuro, me perdoem, o pé direito dessa segunda vaga, aliás, essa é a primeira, a segunda é a de trás, ele é bem alto, bem alto mesmo, gostei bastante, ponto de iluminação, tomada para os dois lados, isso vai ajudar bastante aqui para o seu dia a dia, tá? Os alumínios que foram colocados aqui, toda aquela linha preta, black, sala para dois ambientes, essa casa deve ter em torno de 100, 110 metros de área construída, eu vou confirmar com o construtor, para eu colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui uma porta em alumínio, fácil para manutenção, puxador de um metro, então ficou bem, bem, bem legal aqui na fachada, esse tom industrial na casa, essa pegada industrial, deixa o imóvel mais moderno, né? Com um piso aqui, um porcelanato cinza, que segue até a sua cozinha, o teto já foi rebaixado no gesso, porém ainda não tem nenhum detalhamento, ajuda bastante para o seu dia a dia, dois ambientes de sala, sala de jantar você vai fazer ali, aqui exatamente onde a gente está, a sala de TV, o vídeo vai ser um pouco mais rápido, porque essa casa, ela é um pouco menor, tá? Então vai ficar entre 8 e 10 minutos aí, mas dá para vocês conhecerem ela perfeitamente, eu gostei da escada de um detalhe, eu subi aqui com o plantonista para ele me apresentar a casa, a escada ela ficou centralizada, mas não tomou muito da sala, e o legal é que tem um pé direito muito alto aqui, uma clarabóia que ficou aqui no centro, vou mostrar lá de cima, a escada ela ficou com esse vão, olha que legal, então entra área e ventilação por aqui e por aqui também, iluminação natural. Escada em granito, corrimão em alumínio, bem reforçado, logo aqui a gente vai ter um avabo, não ficou debaixo da escada, então o pé direito dele é alto, as pedras dos banheiros, inclusive os dois lá de cima, todas esculpidas no granito, é o mármore travertino, tá bom? Sua cozinha, ela é mais quadradinha, um pouco mais compacta, mas bem agradável, granito verde ubatuba, aqui fora a gente tem uma porta-balcão, que vai dar acesso a sua área gourmet, que já está prontinha, área gourmet, área de serviço, e aqui uma área aberta, né? Então você vai conseguir utilizar bastante aqui, no seu dia a dia, olha aqui, quintal bacana, deve ter uns 4, 5 metros aqui de extensão, vamos subir, que eu vou mostrar para vocês agora os dormitórios, para a gente finalizar, eu falei que o vídeo ia ser um pouquinho mais rápido, né? Do que o convencional, mas é para vocês conhecerem o imóvel, é uma casa bem interessante, aliás, acabaram de ficar prontas, né? Inclusive já começou o plantão de imobiliária aqui, mas a gente já consegue visitar de terça a domingo. Chegando aqui em cima, porcelanato amadeirado, a gente vai para o dormitório do fundo, aqui foram feitas sancas, na extensão de todo o dormitório, de todos os 3 quartos, esse quarto é um pouco maior, as janelas em alumínio, ponto de tomada, todas as portas em madeira, tá bom? Sua direita a gente tem banheiro, o que eu gostei do banheiro, foi a questão dos tons de cores que foram colocados, mais um box já instalado, olha que bonito. Ventilação natural, e um pé direito bem alto, olha aquela clarabóia lá em cima, deixa eu ver se eu consigo mostrar, toda em vidro, para trazer muita iluminação para dentro da casa. Essa janela aqui corresponde ao segundo dormitório, se você não precisar desse dormitório, ele é um pouco menor, mas acomoda um adolescente aqui confortavelmente, se não houver necessidade de ficar com o segundo dormitório, como ele está meio que integrado com o seu quarto principal, você pode abrir a parede e fazer um closet, olha que ideia legal, você vai abrir aqui e fazer um closet, aí você vai ter um quarto bem amplo, um quarto bem agradável, e aqui a sua suíte, box instalado, o nicho seguindo o mesmo padrão de acabamento aqui, da pedra intravertino, das pias, varanda, deixa eu mostrar um pouco da vista da rua, metrô Santana está aqui para baixo, parada inglesa aqui para cima, avenida Conceição descendo para o metrô, também está aqui, vai sair na avenida Luiz do Mão Vilares, então eu passo mais ou menos uma base de localização, para você que é da região, já vai matar pau, já conheço, gostei da casa, achei interessante, quero visitar, acesso a caixa d'água, e a gente finaliza o vídeo aqui embaixo, uns sete minutos e pouquinho, o valor da casa, descrição, vai estar tudo aqui no corpo do anúncio, havendo interesse em mais informações, você vai entrar em contato, a gente vai agendar uma visita, fazer simulações bancárias, até mesmo a sua aprovação de crédito, gostou da casa? Tanto quanto eu, é uma casa mais compacta, funcional para o seu dia a dia, investimento em todas as paredes, e aqui o seu gourmet, gente, eu vou finalizar o vídeo aqui, com sete minutos de vídeo, espero que todos tenham gostado da casa, qualquer dúvida, eu estou à disposição, meu telefone vai estar aqui embaixo, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!